Olha só, queria mostrar pra vocês o estado que eu encontrei essa vasilha. Pode fazer isso? Pode fazer isso? Quem foi que fez isso com essa vasilha? Você, pitoco! Quem foi que fez isso? Gente, olha. Como vocês viram, né? Nem as vasilhas pesadas adianta mais. O que que eu vou fazer? Vou ter que ficar acompanhando. Pituca! Ô, meu Jesus. Pituca, o que que você tem na boca? Ela ama a gente pegar tudo que tá no chão. O que que você tem na boca, pituca? Pituca! Ai, problema... Vem cá, meu amor. Vamos ver. Vamos ver o que que tem na boquinha? Ah. Ai. Se tinha de comer, já engoliu. Gente, eu tomar cuidado antes de... Antes de mexer com eles, eu sempre dou uma varrida no chão pra poder ver. Eu dou uma vasculhada. Ela é a que mais faz isso. Tudo que vê, põe na boca. É igualzinho criança. É tudo, gente. Tudo. É uma exceção danada, né? Eu queria saber... Quem é que fez isso com essa vasilha? Quem foi? Quem foi? Você, pituca? Você, pitucão? Ou você, pituco? Pitucona, me conta. Agora todo mundo foge? Até a mãe foge? Ó, mãe. Ó, mãe. Foi você, mãe? Não, acho que a mãe não foi. Que ela não faz essas coisas. Quem que foi que fez essa arte bonita aqui? Olha, eles picaram a vasilha. Não sei o que eu vou arrumar com esse povo. Não perdoa as vasilhas. O que que vocês arrumam que vocês comem tudo? O que, pituca? Tudo que encontra, come. Esse povo doido. Ai, ai, ai. Não sei o que fazer. Vou ver se eu compro outra, né? Agora tem que comprar a vasilha direta. Mas não vou comprar pesada, não. Pesada é caro. Precisa ficar comendo as vasilhas pesadas. Vou comprar de plástico. Tem um mordedor. Precisa brincar. E agora? O que que faz? Ai, ai, ai. Não sei, viu? Seus meninos danados. Mamãe escutou alguma coisa. Ai. O que que mamãe escutou? Mamãe curiosa. Ai. O que que vocês escutaram aí? Ai, ai, ai. Ai, seu povo. Hum. Nunca vi um povo. Tá curioso. Falo nada com vocês, viu? Hum. As outras vasilhas, olha o estado que já tá. Olha. Acho que não tem nem dois meses que eu comprei essa vasilha. Olha o estado. Hum, 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 hum. 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 Falo nada com esses pituqueira. Falo nada com esses pituqueira.